Olá pessoal, meu nome é Leonardo Furlani e hoje vamos falar sobre a doença oídio na cultura do trigo. Neste vídeo vou abordar principalmente a importância econômica desta doença, os danos, as condições mais favoráveis e a sintomatologia para a diferenciação a campo. No próximo vídeo tratarei sobre as estratégias de manejo para esta doença na cultura do trigo. O ídio é causado pelo fungo Blumeria graminis tritzi, que é um fungo biotrófico que é capaz de sobreviver em tecidos vivos apenas. É um fungo de alta importância econômica na cultura do trigo, principalmente na região sul. Os danos máximos podem chegar até 40%, 60%, muito variando em função do clima daquela safra, da cultivar utilizada, ou seja, do nível de sensibilidade daquela cultivar e obviamente do manejo adotado. As condições mais favoráveis para o acontecimento desta doença são temperaturas baixas a amenas, em torno de 10 a 20 graus. Este fogo também é beneficiado por umidades relativas baixas, períodos secos, períodos de estiagem ou déficit hídrico. E nestas condições o ciclo deste patógeno varia de 5 a 8 dias, ou seja, um ciclo bem rápido, que pode causar até uma explosão do aparecimento desta doença no campo. Outra condição favorável para sua dispersão é a presença de ventos, em relação aos sintomas do ídio na cultura do trigo. Bom, é muito comum observarmos a formação de uma pulverulência branca, que pode ocorrer tanto nas folhas quanto no colmo. Mas o interessante é que este fungo infecta apenas as células da epiderme. E isso causa o que? Causa uma redução da área foliar verde ativa, uma diminuição da fotossíntese, um aumento da transpiração e um aumento da respiração da planta. Isso leva a um enfraquecimento da planta e até uma certa perda de vigor. Esta pulverulência branca é formada principalmente por micélios e por conídeos. Os conídeos são os responsáveis pela dispersão ao vento. Quando a gente bate a cultura em uma severidade muito elevada do ídio, é muito comum observarmos a formação de um pó branco. Este pó branco são os conídeos que podem ser facilmente, então, dispersados pelo vento. Com o aumento das lesões, elas podem coalescer, pode ocorrer a formação de um amarelecimento das folhas. E isso leva a grandes perdas de produtividade na cultura do trigo. E já se encaminhando mais para o final do ciclo, é muito comum aparecer algumas pontuações marronsa-negras neste micélio. Essas pontuações, elas são os cleistotéceos, que são as estruturas de frutificação do fungo. Bom, este foi um resumo desta importante doença na cultura do trigo. E no próximo vídeo trataremos sobre o manejo desta doença. Muito obrigado! 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 Obrigado!